23 de junho de 2022, mensagem de Nossa Senhora de Anguera. Queridos filhos, coragem! Meu Jesus precisa do vosso testemunho público e corajoso. A humanidade perdeu a paz porque os homens se afastaram dos ensinamentos de Jesus. Os meus pobres filhos caminham como cegos a guiar outros cegos por culpa dos maus pastores. Voltai-vos depressa. Eu sou a vossa mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. Caminhais para uma grande e dolorosa perseguição. Os homens e mulheres de fé serão silenciados e a verdade estará presente em poucos lugares. Deixai que a voz da verdade se espalhe por toda parte. Há muitos corações que precisam do amor do meu Jesus. Ajudai a todos. Não recueis. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Amém. 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 Amém.